Fala galera, beleza? Aqui o Karaka trazendo mais um vídeo pra vocês no canal Karaka Play E aí molecada, de boa? Estou trazendo um vídeo pra vocês de FIFA Ultimate Team aqui, nona divisão Eu consigo fazer dois jogos aqui, eu tive duas derrotas, joguei uma aqui agora, partida só pra me habituar O cara se machucou já, fiz contratação de alvo jogador, mas o Castanho já se machucou Robin, meu Deus do céu, deixa eu ver, cadê o Joãozinho, Joãozinho, Joãozinho Joãozinho é um cara que eu sou, só diminuir um pouquinho aqui um ar, virar ele um pouco pra lá Um pouco pra lá, vai ficar calor aqui no quarto porque é tenso demais Danilo tá morto também Cadê o lateral direito? Ariane, Jesus, Ron Jesus também já tá mais descansado Mexa aqui no time, só pra botar um time já mais titular já mesmo Cadê o lateral esquerdo? Tem o tal do Wendel Wendel do Leverkusen Vou botar o Gabigol E o Alexandre Pado, o Fabiano Eu posso ver Depois eu vejo Vamos fazer aqui a gravação Uma partida aqui da... Pra gente tentar subir pra oitava divisão Aqui a gente não tá com muito bem né, já começamos, já temos duas derrotas A partida anterior foi mais complicada Que é o seguinte Eu tava jogando até bem, fiz um gol bonito e tal Só que o time em tinta é hora que dá ódio, cara Porque os caras batendo o tempo todo O cara batendo o tempo todo O cara batendo o tempo todo Deixa eu até ver se tá gravando Porque ultimamente tava gravando não, tá? Agora tá gravando E... Calma Deixa eu só ajeitar o TPE É Isso Aí, voltando aqui Tá jogando até bem, cara E tal Mas... Sei lá o que aconteceu Mas... O cara... Não jogou melhor que eu hein Jogamos bem Mas... Não jogou melhor que eu E... O cara ganhou né O time tinha isso O time do cara é aquele time de... Do cara de... Corredor de Pacers né O time de Pacers só corredor mesmo Mas vamos ver Tá jogando com o time BR Mediano Nada de mais Vamos ver Ó O cara já tá com o time massa já ó Olha ó Acho que é o time da BBVA se eu não me engano Não Tem mistura também ó É um líbido Tem BBVA Tem o... Felipe Melo ali O Luiz Gustavo Felipe Melo é foda Eu já tô até vendo Felipe Melo, Luiz Gustavo Bate pouco Vamos ver aqui Vou roubar uma bola aqui com o Luiz Fabiano Só que o Luiz Fabiano não corre né Bora Gabigol Gabigol corre Ai se essa bola vai certinha meu parceiro Podia ser caixa Felipe Anderson Felipe Anderson Deixou o marcador falando sozinho Xa tchau Ah não Uia Martini se não me engano é um colombiano, joga bem Ó Ó o mouse aqui Aou Aou PEDIDO PEDIDO E ERRO Gabigol Que isso filho Faz se não Faz se não que dá até nervoso Malos Malos Porra O cara batendo Vai Fala que foi gol Uuuuuh Fabiano Jogamos bem Jogamos bem Jogamos bem Porra galera Se for para antecipar a marcação Antecipar certo na fé Felipe Anderson Ah Felipe Anderson Se o cara vai querer partir para cima Sabia Não pode ser bar não Mas porra Chegasse alguém para ajudar né Seria muito Muito bom Seria muito bem vindo ai Ai tem que fazer parte para cima Porque Saca Não chega ninguém Galera vai tudo para dentro da área E foda-se Mano Faz correr Isso A bola saiu mesmo Boa garoto Pena Eita Obrigado Boa Tá travando pra caralho Boa Boa Luiz Fabiano Ai Pena que foi na hora do domínio da bola Ai Isso garoto Ai Falta não Juiz Que isso Cai Bora mano Que isso véi Caralho Mó tesourão Mó tesourão Viado Godin Filha da poupa Passou Olha a A tesoura mesmo parceiro Olha que era Que era máquina zero O cara passou tesoura Pena perdeu Amigo Não da lá na área Uhhh Olha ai Não Jumento nasce se a atira não para que tirar então fica no bolso mesmo que é nossa tanto a mim de bota o agap gol seu mini revelação tomar gol não né aí eu sabia que tinha porra time escolher os caras jogar a meu deus do céu porra meu time a barra do também na bola filho alá cara porra mano todo jogo se fio da puta fica fazendo falta a expulsa aí porra chato toda hora perde a bola o cara faz falta assim fica feio futebol fica feio porra chato a hora que a chutar na hora que a chutar a da conquista que o céu não vai dar mais de pé não volta para o jogo trocá-lo de fabiano de fabiano tá muito morto trocar esse tacante bote da nossa senhora bote alcantara bote alcantara o time passa para dentro passa para dentro do que passa para dentro do que vai chutar olha tt mandamos na trave já pra ficar ciente nossa para vai pra dentro nossa senhora não mano não era ali não o mais difícil boa garoto tá travando pra caralho também eita a bola onde foi eita a bola onde foi boa garoto caraca para de travar isso caralho mais difícil aconteceu ah você acabou se não isso é vacilo isso é muito vacilo voltamos aqui calma segundo tempo voltamos voltamos não boa garoto que isso vai gol ah toma joga lá marino joga chato do caralho do caralho fica dando gol porra caralho para não boa goleirão meu irmão subiu no mundo não sabe a a não tem muito o gabi gol é diferente gabi gol é diferente gabi gol é diferente o garoto é diferente o garoto é diferente é o gabi gol ele é diferente a câmera que é isso melhor boa gabi gol boa boa garoto boa garoto tá igualzinho só que não hum 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 enchoveado enchoveado caralho oita puta eu entendi já sou jogada pra cima precisa ficar de lero lero meu velho não eita ah tá foi falta minha eu parei o cara veio ele quer passar adentro de mim a falta é minha ele é lince negra agora vai a pex man filha da poupa enchoveado 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 boa porradão caralho nossa senhora a tua sorte a tua sorte é que eu não quero fazer nada de ruim com o tio porque isso é vacilo calma tudo na vida é calma é padrão é padrão padrão isso boa garoto padrão joga lá na frente ai se essa bola se essa bola passa era de gg caraca boa o cara quando vem entrar é melhor vai faz o gol de olhando ai meu deus ai meu deus ai meu deus cadê o didi cadê o didi chutou que isso garoto padrão padrão que isso garoto padrão jogou lá na ó pega lá grande pega lá que isso é pequeno aqui é grande Giuliano que belo capisco Giuliano iria ficar com a mão assim pra falar italiano boa ah eu toquei mano não tem hora que o leg regaça também é sujeito Gizun bom não não gostei deslike garoto goleiro ali é goleiro ali tem goleiro desespera não parceiro desespera não que é padrão boa agora era rapaz esse cara é do outro time viu só pra você saber ah meu deus boa goleirão tem goleiro passa que tem goleiro que tem goleiro como fala o meu fala o que chama aqui tem goleiros eita eita filha de quenga eu vi a bola passando ah mano aí morreu um ali já meio do caminho eu sei que você vai partir aqui pra dentro por isso que eu vim junto com você mas irmão pode chutar à vontade dá sete mil chutes tu não vai botar dentro do gol não aí Rafael canta não pode não iiiiih cara ficou puto fica puto não né caraca não cara isso irmão é o Manuel é o Manoel é o Manu Manu ele é o Manu eu tenho o Manoel é o Vitor eles tem o Manoel Neuer a gente tem o Manoel Neuer esse é o nosso Manoel ah não Manoel Neuer aqui é Manoel Neuer eles tem na Alemanha Manoel Neuer nós temos o Manoel Neuer e passou no meio da né no meio da zona de perigo ali passou literalmente tirando todos os pelinhos maquiagem feliz ali ó depilação nova passou a bola entre as bolas enxou o viado caralho isso enxou o viado enxou o viado bora botinho bom é isso eu gosto de jogar pelo meio que no meio eu tenho facilidade pipa as pontas vai Juliano ai falta não nada vida que segue né também vida que segue isso não reclama não ah eu estou errado ih o cara pegou pilha manhã ih quem é isso time não é minha primeira falta no jogo tá tranquilo tá tranquilo tranquilo Jesus tá tranquilo Jesus falei ganhamos ganhamos porque nós é sinistro ganhamos porque nós é sinistro nossa primeira vitória não tem que fazer isso aí ó Manuel Noia lá boladão 87 Gabigol moleque novo gol do Juliano espero que vocês tenham gostado desse vídeo peraí espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal é deixa o seu like joinha né malandrão compartilhe esse vídeo com seus amigos se inscreva no canal chame os amigos siga aqui as redes sociais do canal link na descrição do vídeo e a gente se encontra na próxima partida que a gente já meteu nossos três pontos então pelo menos aqui quando eu estou gravando a gente está conseguindo então acho que a energia de vocês estão me fazendo bem então a gente vai deixar aqui vamos tentar subir para oitavo espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal e aqui eu quero que se te pediu não valeu abraço até a próxima tchau tchau